Entra aqui, entra, olha logo, entra, deixa ela, ô Kissi, entra, entra logo, agora, entra logo, entra, entra, anda logo, entra. Kissi, entra, entra, deixa aqui, deixa eu levar uma, não, não vai por dentro, deixa ela, O robinho dela até cresceu, Kissi, entra, entra Kissi, entra, Kissi, entra, Kissi, entra, Kissi, entra, Kissi, entra.